Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Por gente notícia, na primeira reunião ministerial, o presidente Lula diz que o governo tem tarefa árdua, prega boa relação com o Congresso e respeito à Constituição. Lula também disse que a relação com o Legislativo será a mais importante que já teve e afirmou em uma entrevista que não deixará ministros no meio da estrada. Ele também foi duro nas palavras ao falar que quem fizer algo errado será convidado a se retirar. Disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E você, o que achou das palavras de Lula? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Obrigado. Obrigado.